Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o tutorial dessa maquiagem que foi usada pela Anitta no clipe de Essa mina é louca! Então, espero muito que vocês gostem É muito fácil de fazer, não é nada difícil Basicamente, é o sombra azul e um batom pink que você vai precisar Espero muito que você goste do tutorial E que se inscreva no canal, porque esse mês temos vídeos todos os dias Não se esqueça de avaliar o vídeo E espero que essa maquiagem seja muito útil pra vocês nesse carnaval Então vamos lá conferir o tutorial Pra começar nossa maquiagem, eu peguei o durex, cortei um pedacinho Vou tirar a cola aqui da minha mão E vou colar aqui no final do olho Eu vou colar ele sentindo ao final da minha sobrancelha Eu vou pegar o meu corretivo da Dylos Esse aqui é o número 14 Eu uso ele como primer Então eu vou passar ele toda a pálpebra móvel Aí quando chegar aqui no final Eu vou levar esse corretivo pra fora Fazendo um gatinho Aí a gente vai subir com esse corretivo Até aqui, pertinho do nosso côncavo Depois disso, eu vou dar batidinhas com o dedo Vou pegar o meu pincel azul, pincel chato E vou começar a depositar essa sombra em cima do nosso corretivo Depois que a gente depositou a sombra dando batidinhas A gente vai pegar um pincel pra esfumar E vai começar a esfumar essas bordinhas Depois disso, a gente tira a nossa fita com calma E vai ficar assim Aí a gente vem com o corretivo aqui de baixo pra dar o acabamento Depois que a gente deu o acabamento Eu vou voltar e vou passar aqui de baixo Uma sombra marrom Um tom terroso Finalizei com a nossa máscara de cílios Na parte de baixo O batom é esse da Toque de Natureza Que é esse pink muito lindo A cor é o 08 Ele é um batom líquido mate E é bem sequinho, muito bom Acho que combinou super com essa maquiagem Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça maquiagem de outras cantoras Podem me falar aqui nos comentários Espero que tenham gostado do tutorial É uma maquiagem muito colorida Bem legal pro carnaval Espero que vocês curtam bastante o carnaval Não se esqueça de se inscrever no canal É muito importante A maioria das pessoas não é inscrita Então por favor se inscreva no canal Para não perder os vídeos Fevereiro é todo dia Vídeos todos os dias Então se você não quer perder os próximos Se inscreva no canal Pra vocês poderem receber as atualizações Muito obrigada por assistir Um grande beijo E até a próxima Tchau Hoje é um vídeo de cabelo Sobre cuidados de pré e pós descoloração São coisas que eu faço Então como vocês gostam muito de vídeos sobre cabelo Aqui estou A primeira dica Que é a dica de pré descoloração O seu cabelo é O seu cabelo precisa estar forte Você precisa se certificar Que ele vai conseguir receber o produto Tudo bem